Bom dia, pessoal! Iniciando mais uma aula gravada com a utilização da base curricular do... Muito bem! Sexto ano. E na base curricular do sexto ano, nós vamos encontrar agora a organização política ateniense e seus legisladores para tentar diminuir as tensões sociais existentes em Atenas. Os gregos acharam por bem criar essa figura de um legislador, acalmar a situação, diminuir as guerras, os conflitos existentes, porque determinadas classes sociais, determinada classe social, melhor dizendo, os eupátridas, estavam sendo privilegiados em relação às demais classes sociais. Então, a aristocracia não queria ver o seu poder sendo reduzido, vai combater o poder do rei. Lembrando que a monarquia também foi um período em que Grécia vivenciou, ou seja, o período em que os gregos eram administrados por reis. Tá bom? Poxa atenção no serviço aí. Vamos abrir o nosso livro na página 178, que vai dizer assim, da organização política aos legisladores atenienses. Durante boa parte de sua história, Atenas foi uma monarquia centralizada no Basileu. A quem cabia era ele quem tomava a liderança política, a liderança política, a quem cabia tomar toda a decisão política, econômica e social. Isso mudou à medida em que os setores da economia passaram a se fortalecer, permitindo a consolidação de certas classes sociais. Com o comércio marítimo e uma produção agrícola muito forte, as terras concentradas nas mãos de uma elite, os eupátridas. A gente já conheceu, nós já vivenciamos sobre as classes sociais atenienses. Também lembram? Lembram disso? Não é? Ali as classes atenienses eram cinco classes sociais. Quais eram? Quais eram? Muito bem, muito bem, viu? Os eupátridas, os georgóis, os demiúrgos, os metercos e os, interrogação, e os escravos. Isso mesmo, os escravos. E aqui, a gente percebe, nessa forma que eu, mais uma vez, externei para vocês sobre as classes sociais de Atenas, percebe-se aí que os eupátridas ficarão sempre na ponta da pirâmide. São considerados privilegiados, tá bom? Prosseguindo no mesmo texto, na página 178. A aristocracia enfraqueceu o poder dos reis e iniciou um novo sistema sistema em que uma classe social passou a controlar a política, tá bom? As instâncias políticas passaram a ser dois tipos. Os arcontes, o arconte rei, exercia a função de monarca, mas tinha também a responsabilidade, responsabilidades religiosas. Ao arconte eponimo, cabia a interpretação das leis e a aplicação da justiça. Era considerado o mais importante, por último, o arconte polemarco a quem cabia defender o território e comandar o exército. Aqui o arconte. Muito bem! Vocês perceberam que o arconte exercia ali várias funções, não é verdade? Muito bem! Temos agora uma outra instância política ateniense, o areópago. É um conselho. Vamos observar agora esse conselho de forma mais detalhada, isso mesmo. Era um conselho de atenienses, espaço político mais importante em Atenas, onde as principais decisões e leis eram elaboradas. Então é isso? Muito bem! Temos agora a página 179, continuando o nosso conteúdo. Percebam que a partir de agora, as classes sociais atenienses começam a ficar mais fortalecidas, começam a ficar mais robustas. E os pequenos proprietários não tinham os seus direitos, as suas reivindicações atendidas. Por isso que no final, aliás, desculpe, no início da aula de hoje, eu já abordei, já mencionava esta situação de crise, de conflitos sociais, de guerras civis. Na verdade, porque havia um descompasso, uma prioridade para as questões sociais, em que aquelas classes sociais mais abastadas, mais organizadas, mais fortes, tinham privilégios em relação às outras classes. O que é que temos aqui? Fortalecidas. Ficava cada vez mais clara a desigualdade social. Camponeses, artesãos e pequenos comerciantes eram explorados. Os pequenos proprietários, atenção aí, não conseguiam competir com os grandes donos de terras, que inclusive elaboravam as leis. E por isso, acabavam se endividando, perdendo suas forças, aliás, perdendo suas terras e muitas vezes sendo escravizados. Mas, com o agravamento dessa situação, o povo começou a pressionar os eupátridas, que insistiam, insistiam em não atender os pedidos de acabar com a escravização por dívida. Os clamores populares também exigiam a redistribuição das terras de forma igualitária. Foi então que surgiram os chamados legisladores, eleitos para os cargos dos arcontes com o objetivo de acalmar as tensões sociais. Vamos observar agora quem são eles e se, de fato, vão conseguir acalmar os ânimos em Atenas. Tudo bem? Vamos lá. Vamos conhecer agora dois legisladores. Quem são eles? Muito bem. Isso mesmo, viu? Drácon e Solon. Drácon e Solon. Vamos iniciar aqui esse conhecimento. Drácon. Chegou ao poder em 621 a.C. Próximo, pressionado pelos conflitos sociais, chegou pressionado. No entanto, ele vai encontrar o apoio dos eupátridas. Drácon elaborou um conjunto de leis que serviram de base para o direito penal. Funindo aqueles que trouxeram de base para o direito penal, punindo aqueles que trouxessem desordem para a sociedade. Na prática, na prática, as medidas pretendidas pelo povo não aconteceram e os privilégios continuavam. Drácon, significa dizer que o clima de tensão não vai diminuir. E Drácon tem sérias, seríssimas dificuldades de se manter no poder. E Solon será o próximo legislador. Vamos observar e conhecer a administração de Solon, se ele obteve uma melhor sorte. Diz assim, Solon, como as medidas draconianas não surtiram o efeito necessário, As tensões continuaram. As disputas entre os eupátridas e o povo aumentavam. Nesse contexto, chegou ao poder Solon em 594 a.C. Diferentemente do seu legislador anterior, Solon apresentou um conjunto de leis e reformas que atendiam, em parte, às vontades populares. E, evidentemente, que atender, em parte, mesmo que fossem parte, Os desejos dos mais pobres, do povo, Os eupátridas não iriam gostar nada, nada disso. Então, o clima vai ficar cada vez mais severo, mais acirrado, mais complicado. O clima de tensão, não é verdade? Isso. As principais medidas tomadas por Solon foram, vamos lá, O fim da escravização por dívidas, A libertação dos escravos e a mudança nos critérios sociais para a participação política. Não seria mais um nascimento em certa classe social que determinaria o controle político e, sim, a riqueza. Se você fosse riqueza, fatalmente, você iria passar a ser um cidadão ateniense. Porque, anteriormente, você nasceu naquela classe social privilegiada, Você vai ser cidadão por toda a vida, independente da sua condição socioeconômica. E este que vos faz, também conhecido como eu, estou saindo da página 179, Indo para a página 179, indo para a página 180, desculpa, 180. Criaram-se, então, quatro classes sociais. De acordo com as posses financeiras, de acordo com o seu poder financeiro, Se você tem muito, a tendência é que você possa pertencer à alta classe. Se você tem pouco, ficar cada vez mais abaixo, quem sabe, ficar na última classe social. As pessoas mais pobres passaram a ter direito de votar nas Assembleias, Embora não pudessem concorrer ao cargo de magistrado. Ou seja, não poderiam compor a BULÉ, que é o conselho onde se elaboravam as leis. Mas, ainda que a participação popular tenha aumentado, foi verdade. A população que participava da vida política aumentou. No entanto, as desigualdades permaneciam. Ainda ficava essa desigualdade no território ateniense. Vamos conhecer, agora, as reformas efetivas que tentam, ali, beneficiar o povo. Beneficiar o povo. Vamos lá. Continuando na página 180. Diz assim. Vamos conhecer. Pistrato, que vai ser um governante, legislador. Vamos ver como é que foi a sua administração. No governo de Pistrato, Chegaram, de fato, as reformas defendidas pelo povo. O que aumentou a insatisfação dos eupátodas, Que se viam cada vez mais enfraquecidos. Entre as principais medidas, destacaram-se a reforma agrária, Que distribuiu terras com o povo. Além de recursos financeiros, para que pudessem cultivar as terras. A construção de obras públicas, pondo fim ao desemprego nas cidades, E o incentivo à cultura e aos esportes. Bom, vamos conhecer o outro legislador, Também conhecido como, Aquele que foi o pai da democracia. O nome dele é Clistins. Somente um destaque aqui. Você sabe que esse processo de democracia na Grécia, Não era para todos os cidadãos. Não, não. Aliás, cidadãos não. Para todas as classes sociais, não. Era para algumas classes sociais. E outras não. Tá bom? Clistins. A reforma de Pistrato, Desagradaram bastante os eupátodas, Que passaram a pressionar os legisladores, Que atendessem aos interesses políticos e econômicos. Os arcontes que o sucederam, Acabaram cedendo à pressão dos eupátricos. Isso mudou em 507 a.C. Com a chegada de Clistins ao poder. Sua principal medida, Olha aí, atenção. Foi, foi, A base para a criação da democracia. Você já sabe, não é? O significado do termo democracia. A grosso modo, Demo, como é? Significa povo, Democracia, governo. Governo do povo. Não é verdade? Isso. Significa que esse momento democrático Vai atingir seu ponto máximo Durante a administração de Clistins, Quando Clistins ali era o legislador ateniense. Ainda na página 180, Nós temos Atividades de exercícios Que vão colaborar com o nosso conhecimento histórico. Tem assim, Faça a segunda questão. Uma análise Das quatro camadas sociais abaixo. Quais são elas? Eupátridas, Geordós, Demiúrgos, Metecos E escravos. Vamos analisar? Vamos entender? Eupátridas. Anote aí, por favor. Eram Os atenienses De nascença. Vírgula. Filhos de pai e mãe, Filhos de pai e mãe Nascidos em Atenas. Eles Faziam parte Da democracia Desculpe, Faziam parte Da aristocracia E eram Geralmente Grandes Comerciantes Maríticos. Mas também Donos de terras Que Produziam Leite E vinho. Faziam parte Da aristocracia E Repetindo, Viu? E geralmente Grandes comerciantes Maríticos. Mas também Donos de terras Que produziam Vinho E leite. Indo para a página 181, Nós temos aqui Os Geordós. Quem são os Geordós, professor? Vamos lá colocar agora. Isso, muito bem. Eram Camponeses Que Trabalhavam Na agricultura De subsistência. Comem para Sobreviver. Comem para Sobreviver. Cultivavam As terras Museu Pátridas Em troca Do que comer. Os Geordós Não tinham Participação Ativa Na Política. Os Geordós Não tinham Participação Ativa Na Política. Tá bom? Vamos para a letra C. Tem somente uma linha aí. Demiúvos Eram Os Artesãos E pequenos Comerciantes Que tinham Participação Política Tímida. Tímida. Letra B. Metecos Eram Estrangeiros Livres Que Não Possuíam Direitos Políticos. Os Metecos Não Possuíam Direitos Políticos. Estavam Ligados Principalmente As Atividades Comerciais. As Atividades Comerciais. Eles Comerciais Ponto. Eles Pagavam Impostos Os Metecos Pagavam Impostos E Eram Obrigados A Servir Ao Exército. Eram Obrigados A Servir Ao Exército. Chegamos Na Última Camada Social Ateniense. Não É? Que São Os Escravos. Vamos Ver? Isso. A Resposta. Não Não Eram Livres Nem Possuíam Direitos Políticos. Costumavam Desempenhar Trabalhos Relacionados A Agricultura E E Serviços Domésticos Costumavam Desempenhar Trabalhos Relacionados A Agricultura E A Serviços Domésticos Pronto. Isso. Vamos Para A Página 183 Na Página 183 Nós Iremos Encontrar Exercícios De Múltipla Escolha Aquele Que Você Só Vai Assinalar Uma Única Alternativa Tá Bom? Primeira Questão Acerca Da Participação Política Na Grécia Antiga É Correto Afirmar Que Letra A Em Esparta Espaciadas As Mulheres Iperiecos Escolhiam Membros Da Jerúseia Letra B Em Atenas Os Eupátridas Mulheres Demiurgos E Metecos Escolhiam Seus Representantes Na Assembleia Popular Letra C Em Esparta Os Espaciatas Ilotas Iperiecos Escolhiam Os Membros Da Pela Na Letra D Em Atenas Apenas Todos os Cidadãos Participavam Da Assembleia Popular Na Letra E Em Atenas Todos os Habitantes Da Cidade Exceto Os Escravos Participavam Da Assembleia Popular Então Primeira Questão Página 183 Qual Seria Alternativa Minha D D D D Davi Letra D D D Davi Com isso pessoal Estou concluindo a aula do sexto ano Um forte abraço para vocês Um beijo no coração de cada um Tchau para vocês E até a próxima Tchau